E aí galera do Enem, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais uma aula de filosofia. Hoje é nossa aula de número 24 e o tema é do que trata a filosofia da linguagem. Isso que vamos discorrer durante a nossa aula de hoje de filosofia, te preparando para o Enem que está muito próximo. Eu sou o professor Clênio Vianney Mazoneto, sou um sujeito de pele clara, tenho olhos e cabelos castanhos. Como de sempre, eu visto a camiseta magenta do projeto para o Enem 2022. Estou vestindo por cima uma camisa jeans verde, uma calça bege. Estou aqui nos estúdios da TVE Porto Alegre, onde tem aqui um quadro branco, um monitor, passam os slides, que eu vou também passando os slides. Conosco todo o pessoal da equipe técnica e as meninas das Libras, a Suzana e a Luiz Cimeia, que sempre nos acompanham nas aulas. E também na preparação dessa aula, na correção, na montagem da aula, o meu curador, o professor Jaysson Paulo Bossa e a professora Lisiane. Ok? Vamos lá? Partiu passar? Partiu passar o Enem 2022. Antes disso, já te dando algumas dicas, tendo em vista que o Enem está chegando. Uma delas é confira a documentação. Dê uma olhada na documentação, está tudo em dia, tudo ok, local da prova, por favor, faça esse check-up aí na documentação. E outra dica também, a questão da redação, a importância da redação, mas não priorize somente a redação. Que bom, tomara que você tire mil na redação, mas também priorize as outras questões, a prova do dia anterior, enfim. Não aposte muito na redação, que vamos que caia um tema que você não domine tanto, possa te dar problema, ok? Então vá prestando conta nessas dicas, vá te ligando aí, memorizando algumas dicas, e para a gente ir bem nesse Enem que está chegando aí no mês de novembro. Vamos lá então. Bom, na sala de filosofia número 24, vamos tratar do que trata a filosofia da linguagem. Para começar, vamos começar com o nosso problema de pesquisa sempre, nosso problema central da nossa aula, né? Olha só, como nós vamos falar de linguagem? Tenha calma. A ansiedade é a irmã da insegurança. E a insegurança é um dos principais fatores que fazem com que você diz ou perca a credibilidade. Por isso, é muito importante que você não fique nervoso. E, caso fique, que isso não atrapalhe a comunicação, seja dificultada a fala ou passando a impressão indesejada. Pois então, isso já aconteceu contigo? Comigo, com muita gente já aconteceu isso, né? A gente, uma situação familiar. Ou você é daquelas pessoas seguras com sua linguagem, com sua capacidade comunicativa. Então, veja só. Vamos tratar hoje dessas questões da comunicação, da linguagem, o quanto isso é importante, como se forma a linguagem, como é importante nós termos uma boa linguagem, e também muito como ela se estrutura, vamos entender um pouco nessa aula de filosofia de hoje, que é uma das questões, que é um dos componentes para o Enem. Então, vamos lá. Olha só. Como é que vai nascendo a linguagem, como ela se constitui para nós, seres humanos? Ela exprime dor ou prazer. As primeiras impressões da linguagem é dor ou prazer. E nós, seres humanos, somos nós os únicos a possuirmos a palavra, o logos, a razão. Nós que temos essa possibilidade de nos expressarmos, então, pela palavra, pela linguagem. Isso é muito importante, né? Tem a lenda daquela jovem, a Ellen Keller, que era cega, surda e muda, e aí ela só passa-se integrada como ser humano a partir do momento que ela consegue se comunicar. Então, sempre lembro da importância da comunicação, da linguagem para nós, seres humanos. Olha o que o Rousseau, lá do Emílio, fala, né? Não se sabe de onde é o homem antes que ele tenha falado. Então, mais um reforçando essa questão da linguagem, né? Olha, outra frase. A linguagem é inseparável do homem, segue-o em todos os lugares. E o Platão, linguagem como medicamento, remédio pelo diálogo. Nós já vimos aqui várias vezes, né? O Platão dos caras que fala essa questão do diálogo. Então, veja bem quanto é importante a linguagem. Por isso, retornando aqui o slide anterior, né? Olha, tem a calma, a ansiedade, a irmã da segurança, né? E, às vezes, a insegurança, nós nos atrapalhamos, a gente diz coisas que não estavam planejadas. Então, veja a importância que nós temos de sabermos nos comunicar. E quanto é importante a linguagem desde o início da construção do ser humano, do logos, da razão. Porque é pela linguagem que nós expressamos os nossos pensamentos. E aí as várias formas de linguagem. Mas é pela linguagem que nós conseguimos materializar aquilo que nós pensamos, produzimos, sonhamos, etc. Olha só. A linguagem nasce, né? Então, é uma palavra mitos. Vem do grego, mitos. Então, ela tem essa narrativa, essa força, né? Lembra dos mitos gregos, essa questão mitológica. O que os gregos diziam era... O mito não se questionava. Então, veja essa força da narrativa da linguagem que vem dos gregos, né? A força da linguagem na liturgia, né? Nas nossas... Nas religiões, né? Por exemplo, no momento da transsubstanciação na religião católica. A importância e a força da linguagem naquele momento. As frases, as próprias frases bíblicas, né? Onde os apóstolos trazem as passagens. Faça-se, foi feito, etc. Então, veja a importância que tem a linguagem na liturgia. Também na feitiçaria. Os termos usados na feitiçaria. Abra cadáver, etc. Esses termos usados e como isso... O que isso significa para as pessoas. A importância desse significado para as pessoas. As palavras como tabus. As palavras também que não devem serem ditas. Nós temos as que precisam ser ditas. Mas também as palavras que não devem serem ditas em alguns momentos. E historicamente, né? Algumas palavras, por exemplo, como homossexualismo, etc. Que em alguns momentos da história não poderiam ser pronunciadas. Então, a palavra também como tabu que não deve ser pronunciada. Demonstrando dessa forma a força da linguagem, né? A linguagem no direito. As pessoas... O juramento feito no direito, os depoimentos. Ou quando o juiz profere uma sentença. Aquela palavra dada é a palavra dita. É a palavra que deve ser executada, né? Ele fala sobre o juramento, a palavra de honra, etc. Então, vejam, né? Como é a importância. Às vezes, nós no dia a dia, no corre-corre, não damos essa importância que tem a palavra dita. O que nós dizemos, o que nós proferimos. Isso vale para você, para mim, ter esse cuidado nas nossas pronúncias, né? Aqui eu trago uma tirinha para a gente ir já discutindo essa questão da linguagem. Olha, fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inflável de paixão. Uau! Agora traduz. Aí você está querendo demais. Tem coisas que a linguagem expressa. Tem coisas que ficam subentendidas. E essa é a linguagem. Depois a gente vai ver isso lá com o Ludwig Wittgenstein nos jogos de linguagem, né? Olha só. Nós nascemos, então, com essa anatomia em relação aos outros, alguns seres que não têm essa anatomia da fala. Nós nascemos com essa possibilidade da fala e aí nós precisamos desenvolvê-la. As línguas são convencionais. O que são convencionais? São construções históricas. As línguas são... Nós estamos todo momento construindo linguagens, formas de linguagens, formas de expressões. A linguagem não nasce por imitação. As crianças choram, risos, enfim. As crianças, é por aí que nasce a linguagem com uma forma de imitação também dos elementos da natureza, dos uivos, dos ventos. É uma forma de imitação da natureza que a linguagem nasce. Da necessidade, da criança, das emoções. Vem muito disso. Então, veja só a linguagem. A linguagem é como a pintura que nasce antes da escrita. Nessa perspectiva das necessidades, das emoções. Por que a criança manifesta as emoções? Há, de certa forma, uma lenda que um rei queria saber de que forma, qual seria a primeira palavra que a criança falaria sem nunca ter tido contato com nenhuma língua. E aí ele determinou que algumas servas, quando essas crianças chorassem, etc., não as atendessem, dessem alimentação, enfim, as fraldas e tal, mas não quando eles pediam, em momento que essas servas, determinadas por elas, para ver o que essas crianças falariam com uma primeira linguagem. E conta a lenda que essas crianças morreram. Porque não há que, não houve uma troca. Então, essa questão aqui da necessidade, das emoções, que é um das origens da linguagem. A linguagem nasce das paixões. Olha só, a poesia, o canto, a imitação da natureza, o canto antes das palavras, como nasce a pintura antes das letras, mais ou menos nessa perspectiva. E aí depois vêm as vogais, as consoantes, e assim vai se criando, vai se constituindo a nossa linguagem. Aqui uma outra linguagem interessante. Usando a linguagem. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor. Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. E aí ele fica... Aí quando ela fala uma linguagem que ele compreende, amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Essas são as formas de expressão da linguagem. E acho que também isso fica um recado para nós. Muitas vezes nós, nossos alunos, termos essa capacidade de compreendermos e entendermos e falarmos a linguagem das quais eles melhor nos entenderão. Certo? Mas afinal, o que é linguagem? O que é linguagem? Então a linguagem é esse instrumento de comunicar o pensamento. Aquilo que falava antes. Nós temos as nossas ideias, as nossas proposições, nossos inventos, né? Mas é através da linguagem, das diversas formas de linguagem, que nós as expressamos. Estabelecer diálogos. Platão tem essa convicção, diálogo, né? Logo pensamos na linguagem escrita, falada, mas olha aí, existem várias manifestações, existem muitas outras manifestações de linguagem, né? A pintura, a música, a linguagem computacional, a dança, né? Enfim, há uma infinidade de linguagem. As mais comuns para nós se relacionam à escrita e à fala. Mas não se restringe apenas isso. Então nós temos várias formas de linguagem para nos expressarmos, né? Aí eu volto na questão do choro do bebê, né? Nos olhares, nos gestos, nos balbucios. Tudo isso são formas de linguagem. E a linguagem, toda a linguagem é um signo. Veja só. E não se assuste, signo é uma coisa tranquila. O que é signo? Signo é uma coisa que está no lugar de outra sob algum aspecto. Então tudo é um signo. Quando eu estou aqui e falo, por exemplo, em um carro, né? Essa palavra carro é um signo. Seria como se o carro estivesse aqui. Nós fizemos essa representação do carro na nossa fala. Aqui tem uma linguagem, de certa forma, assim, né? Olha, é uma bala perdida, né? O senhor poderia me ajudar a... Estou meio perdida, né? E aí uma linguagem em alguns lugares, assim, que não são tão legais, né? Mas, enfim, voltando ao signo. Então o signo é isso, né? Lembre sempre disso. É uma coisa que está no lugar de outra sob algum aspecto, certo? Então vamos ver mais essa questão do signo agora. Por exemplo, o carro, quando eu falo no carro, né? Ele pode ser representado por uma fotografia, por um desenho, palavra carro, ou quando eu ouço o ronco do motor do carro, o ronco do motor da Fórmula 1, tu já sabe, é um signo que representa como se estivesse nos reportando aquele objeto, né? Por semelhança, as formas também do signo, né? Por semelhança ao ícone, desenho com semelhança da sua forma, o ícone emitir o ronco, é um ícone por índice. Relação de causa e efeito. Nós já vimos também essa relação causa e efeito aqui nas nossas aulas, né? Sempre uma causa e efeito é quando uma está interligada com a outra. Por exemplo, febre indica uma doença. A relação de causa e efeito. Nunca esqueça disso. Isso é bem comum nas provas de filosofia e discussões de filosofia, essa questão da causa e efeito. O chão molhado indica que choveu. Cheiro de fumaça indica que há fogo. Onde há fumaça, há fogo. Essa é uma relação de causa e efeito, né? Também a linguagem por símbolo. Por exemplo, a cor preta. Não precisa você dizer a cor preta, o que significa a cor preta. Lá vai ter vários significados, mas pode significar luto, ou pode significar alguém que pertence a alguma tribo com as mesmas perspectivas, né? Então, a cor preta ou outra cor, enfim, também tem o seu significado. É uma forma de... É um símbolo. É uma forma de comunicação por símbolo. O uso da aliança, que nós convencionamos, né? O que significa usar a aliança, a mão direita, a mão esquerda? É um símbolo. E aqui que é a importância que ele fala, né? Olha, precisamos dominar os signos e combinações para dominar a linguagem. Isso que eu acho que é legal. Então, essas semelhanças por causa e efeito, por símbolo, por ícone, né? Nós dominarmos e sabermos isso para nós conseguir dominar a linguagem e termos mais facilidades em nos comunicarmos, né? Se nós não soubermos o que significa a cor preta e não pensarmos, podermos dizer coisas desagradáveis. Quem não tem noção do que significa a aliança, enfim, onde for usada, mas é interessante saber, pode causar problemas. Então, o domínio dos signos e combinações é importante para a boa linguagem. Seguindo, olha só, eu já puxei isso antes, né? Os tipos de linguagem, né? A linguagem matemática, a linguagem da informática, a linguagem artística, né? Algumas linguagens mais flexíveis, outras mais inflexíveis. Tem linguagens, tem termos que no decorrer da história eles vão sendo substituídos por outros, vão desaparecendo. Então, são linguagens mais flexíveis. E tem linguagens muito inflexíveis que permanecem, linguagens mais duras que permanecem por muito tempo na sociedade. Sempre lembrando que é uma construção histórica, né? A linguagem é uma construção. Portanto, ela está em constante construção. A linguagem artística intermediária, que faz esse papel entre a flexível e a inflexível. O autor traz como linguagem artística algo intermediário. Olha aqui para o Gusdorf, a palavra é a senha de entrada no mundo do humano. Então, veja como é importante saber se comunicar bem. E aí, se se comunicar é falar, é escrever, é produzir, etc. Vejam só. Claro que para essa palavra, né? Para a pronúncia dessa palavra, nós temos que ter o conhecimento, outras formas de conhecimento. Mas veja como isso é importante para o ser humano, né? Por exemplo, para ser aceito em um grupo social, eu preciso falar a linguagem daquele grupo social. Aqui eu citei o exemplo de casa, né? Quando falar, existem outros exemplos. Quando citar casa, esse grupo, ele necessariamente precisa saber o que significa esse signo. E assim como citar outra coisa, as pessoas precisam saber, senão eu acabo não me comunicando. Ou me comunico para um número de pessoas muito restrito. Por meio da linguagem, podemos transcender a situação concreta. E aí vem a poesia, vem a música, vem a arte, que nós conseguimos essa transcendência, né? Irmos além da nossa concretude. E isso também faz parte do ser humano, dessa constituição, dessa totalidade de constituição do ser humano, né? Aqui outra frasezinha, né? Fofoqueira não, querida. Eu sou a produtora de biografias orais não autorizadas. as formas de expressões, de linguagem, etc. Só para nós irmos exemplificando essa questão da linguagem no nosso dia a dia. As funções da linguagem, vamos lá. Olha só. O Jacobson traz o seguinte. Linguagem, elemento da comunicação humana por excelência. não que os outros animais, outros seres, eles também se comunicam, por favor, né? Eles também se comunicam. Mas essa linguagem, logos, racional, é própria do ser humano. Ela tem uma função referencial, vamos ver algumas funções dela. Por exemplo, a função referencial, né? Ao que está, ao que está ao meu redor. Hoje faz frio. Isto é uma aula. Hoje tem encerração. Hoje está chovendo. Então, essa é a chamada função referencial quando se refere ao que está ao nosso redor. Função expressiva, uma atitude afetiva, né? Expressa uma atitude afetiva, de carinho. A função conotativa, invocar. Ei, você aí, vem cá, está sabendo. Tem essa função conotativa. Função fática, estabelecer, manter ou interpretar a comunicação, né? Pois é, e daí? Continuamos? Está ligado? Essa questão da função fática, né? A função metalinguística, linguagem ao comentar outra linguagem. Se estuda muito essa função metalinguística, né? Função poética, ela contém a mensagem em si mesmo, a poesia, a música, e aí entra a dança, essas questões, né? Da estética, né? Da poesia, da estética, da arte, ela contém a sua mensagem em si mesma, ela se explica por si própria. Ainda as funções da linguagem, né? Informativa, transmite informações, jornais, meios de comunicação, bulas de remédio, que transmite informações. Expressiva, carregada de subjetividade. Subjetividade, aquilo que eu, muito relacionado, aquilo que nós, o sujeito, pensa, né? Os poemas, a fé religiosa, é muito subjetiva, cada um tem a sua, e é importante respeitar as pluralidades sempre, né? Diretiva, imperativa, desliga a TV, agora estude para o Enem, faça o Enem, ali é uma linguagem imperativa, né? Aí, por favor, estude para o Enem, vamos lá, né? E também as modalidades e níveis da linguagem, ela pode ser oral, pode ser escrita, pode ser formal, informal, se vocês lidarem com algum processo jurídico, vão perceber que qualquer forma de linguagem, ela vai fazer parte do direito, vai fazer parte das provas, então, se você proferir qualquer, não precisa estar necessariamente escrito, então, a linguagem tem essas várias formas, né? Culta ou padrão, certo? Uma linguagem mais, linguagem culta, você vai escrever um artigo, necessariamente, você vai ter que expressar uma linguagem adequada para isso, então, uma linguagem mais culta, né? Mais aprofundada, mais completa, uma linguagem informal, quando nós estamos entre grupo de amigos, num assunto bem tranquilo, né? Linguagem verbal, linguagem não verbal, e também linguagem visual, seriam, basicamente, essas as formas de linguagem, as modalidades e níveis de linguagem, então, veja que nós temos muitas formas de nos expressarmos, tudo isso faz parte da nossa transmissão de informações do ser humano, né? Olha só, linguagem e pensamento, né? Nós temos, então, uma linguagem concreta, percepções sensíveis, por exemplo, percebemos laranja sobre a fruteira, é uma linguagem no pensamento concreto, né? Percebemos uma câmara em nossa frente, percebemos um projetor que é o nosso lado, abstrato é mediado, necessita da linguagem, o pensamento abstrato, ele é mediado, né? Imediato é quando eu não preciso de mediação, mas o pensamento abstrato, eu preciso explicá-lo, preciso expressá-lo, e por isso ele é mediado, né? Uma operação matemática, por exemplo, eu posso ter essa operação matemática em minha mente, mas eu preciso expressá-la, preciso fazer a mediação disso, né? E cada linguagem tem a sua expressão própria, né? Por exemplo, para os esquimós, a neve tem seis sentidos, ela pode ser expressada de seis formas diferentes, né? O português é uma só. Olha só, por exemplo, o português ter paciência, né? Já em japonês é fazer paciência. Então, as linguagens têm as suas estruturas próprias, né? A tirinha aqui retrata isso, né? Toda certeza é relativa. Tem certeza, professor? Absoluta. Se toda certeza é relativa, o que ele está falando também não é certeza, né? Turma, aqui tem a filosofia da linguagem, esse cara aqui é chamado Ludwig Wittgenstein, ele é austríaco. O que o Wittgenstein traz sobre os jogos de linguagem? É importante saber sobre isso, né? Ele faz parte da escola de Viena, da escola de Viena, não, da escola de Frankfurt, né? E ele quer escrever uma linguagem científica, positivista, né? Uma linguagem, nesse tratado dos filosóficos de 21, ele conclui que a linguagem é uma linguagem como ciência. Como se fosse uma maquete que expressa como será o prédio, ele também afirmou que a linguagem seria algo que expressaria realmente aquele concreto. A linguagem poderia expressar aquilo que dá realidade. A linguagem teria todas as condições para expressar a realidade. E aquilo que não fosse real, por exemplo, o divino, a morte, etc. Era algo que nós deveríamos ficar em silêncio. Ele segue uma linha kantiana. Mas ele defendia que a linguagem poderia ser, expressaria com a sua totalidade a realidade. E depois, numa segunda fase, quando ele faz suas investigações filosóficas, ele participa da Primeira Guerra Mundial, e etc. E aí, ele repensa, ele se torna professor universitário em Cambridge. Primeiro, ele é professor de escola primária, escola rural, tem problemas com os alunos, ele se tornou jardineiro, e aí depois ele volta, e aí ele é professor do ensino superior. E aí, nessas investigações filosóficas, ele percebeu que não era possível, que a linguagem não era possível exprimir a realidade como tal. Aí, ele se baseia nos jogos, os jogos, os jogos de cartas, ou também como a família. A família, alguns filhos têm a mesma cor do cabelo, a cor dos olhos, gestos, e então, ele se deu conta do seguinte, que a linguagem é como um jogo. A linguagem não consegue exprimir a realidade, expressar a realidade como tal, mas sim no seu contexto. A linguagem deve ser percebida no seu contexto. E aí, então, ele faz essa relação com os jogos, os jogos, jogos de jogar mesmo, que eles mantêm coisas em comum, mas mantêm algumas diferenças. Então, a linguagem também. Muitas vezes, nós proferimos uma palavra e ela pode ser em tom de brincadeira, em tom de poesia, em tom de raiva, a mesma palavra. Então, é como se fizesse parte do jogo. Essa é a conclusão do Wittgenstein, dos jogos de linguagem. Ela é colocada no seu contexto. Essa é a segunda fase, a segunda fase do Wittgenstein da escola de Frankfurt. Então, essa é importante também você saber, aprofundar um pouquinho mais sobre os jogos de linguagem que geralmente é pedido no Enem. E aí, nós fechando nossa aula de hoje, vamos trazer uma questão do Enem de 2009. Olha, a escrita é uma das formas de expressão que as pessoas utilizam para comunicar algo e tem várias finalidades. Informar, entreter, convencer, convencer, divulgar, descrever, assim, o conhecimento acerca das variedades linguísticas, sociais, regionais e de registro torna-se necessário para que se use a língua nas mais diversas situações comunicativas. Considerando as informações acima, imagine que você está à procura de um emprego e encontrou duas empresas que precisam de novos funcionários. Uma delas exige uma carta de solicitação de emprego. Como é que vamos redigir essa carta? Como é que vamos fazer essa linguagem? Da linguagem metafórica? Não. Apresentar elementos não verbais? Você tem que escrever ali verbais. Utilizará o registro informal? Não, é formal, é uma carta. Então, a alternativa D, evidenciará a norma padrão. O currículo, você vai fazer o seu currículo dentro da norma padrão. correto? Outra questão de 2009, também do Enem. Sobre as linguagens verbal e não verbal estão corretas, exceto, não está correta, né? A linguagem não verbal é composta por signos sonoros ou visuais, como placas, imagens, vídeos. Correto, né? A linguagem verbal diz respeito aos signos que são formados por palavras, eles podem ser sinais visuais e sonoros. a linguagem verbal por dispor de elementos linguísticos concretos pode ser considerada superior à linguagem não verbal? Ela é mais expressiva, a gente entende melhor ela, né? Então, olha, exceto sobre a linguagem verbal e não verbal, não está correta, a linguagem verbal e não verbal são importantes e o sucesso na comunicação depende delas, ou seja, quando o interlocutor recebe e compreende uma mensagem adequadamente. Fechou essas questões e as nossas provocações em relação à linguagem, à função da linguagem, na aula de filosofia de hoje, para fechar, então, deixo essa frase do Ludwig Wittgenstein, as fronteiras da minha linguagem são as fronteiras do meu universo. Então, vejam o quanto importante a linguagem e sabermos nos comunicar bem. Galera, um super abraço, continue estudando, tudo de bom, assista todas as aulas do pré-ENEM, essas aulas estão todos os dias de segunda a sexta aqui na grade da TVE das 16h às 17h30 e também na TV Seduc. Um grande abraço e até a próxima aula. e aí a próxima aula.